Nesta quinta-feira, o público da Agrobrasília pôde participar do primeiro Pulse Day, um dia de campo dedicado à apresentação de inovações em produção e insumos na área de pulses, ou seja, leguminosas secas como feijão, amendoim, grão-de-bico, chia, entre outras. Segundo o CEO da LC Sementes, Leandro Lodea, o país tem potencial para ser um dos maiores produtores do mundo, mas para isso, a cadeia produtiva necessita de políticas de incentivo. Nós estamos ainda gatinhando, nós estamos em 3, 3,5% do mercado mundial. Nós temos áreas, temos clima, temos gente, então faz a gente só incentivar, fazer os tratados fitossanitários, os acordos internacionais, para poder expandir esse número aí, e a gente atender o mercado mundial de uma forma mais organizada, buscando rastrabilidade, buscando certificações, profissionalizando a cadeia, como aconteceu com a soja, com o algodão, com o milho. Na avaliação do Executivo, essas culturas garantem uma boa remuneração, com um risco menor para o agricultor, que busca alternativas com os preços das commodities em queda. Basicamente, no Cerado, hoje, é o sistema soja-milho. Soja na primeira safra, milho na segunda, e alguns agricultores com uma porcentagem menor com o algodão. A cultura dos pusses, o gergelim, que é um cultivo especial, ou feijão caupi, ele demanda menos de água, necessidade hídrica. Então, se planta o milho na janela ideal, que geralmente é em torno do dia 20 de fevereiro, e a partir do dia 20 de fevereiro, a área que sobrar dentro da propriedade, geralmente é uns 30%, a gente consegue colocar essas culturas. Por quê? Você não vai avançar no milho, que tem um custo alto, e vai ter uma produtividade baixa por causa da deficiência hídrica. Mas você põe essa cultura, que ela tem uma exigência hídrica menor, e ela vai te dar um resultado. Para Vinícius Ferrari, CEO de uma das maiores exportadoras de pusses do Brasil, as pesquisas para o desenvolvimento das culturas estão avançando muito, mas o desafio é o financiamento. O mercado de pusses no Brasil, primeiro, a pesquisa está avançando bastante. Novas variedades de pusses, tanto de feijões, quanto dos outros pusses, a nível nacional. O pusses no Brasil, o que pega muito, que é assim, linhas de crédito específicas para eles hoje não existem. Então, a nível de custeio agrícola, a nível de seguro rural, dinheiro para comercialização do mesmo depois, maquinário específico, quem planta pusses tem que comprar muito maquinário específico para esse tipo de cultura. O gestor lembra dos avanços de políticas para a cultura do milho de pipoca, e acredita que, em breve, os pusses também irão percorrer o mesmo caminho. Isso já foi tudo feito na pipoca. Ela tem zoneamento agrícola, tem linha de crédito específica, tem dinheiro para comercialização. Isso é um trabalho lento, mas eu acredito que cultura por cultura dos pusses, no decorrer dos anos, todos vão se enquadrar nesse mesmo projeto.